Vambi 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 Me custa o ombro do corpo, pergando em pano balança Jogando o corpo pra uns lados, como ensaiar uma dança Corcoveando o campo afora, o fã que dando pataço Bailando o som das espora, abaixo de peleira E assim zebando o demono, eu indo pra outro ventela Requebrando pela várzea, esse entorno petorela Jogando as vidas, campo afora, o sarapé e o campal Se o cavalo é bicho rude, o homem não é mais bagual Eu sou de nete, vivo da jango com a sorte Enfurquilhando no arreio, montando de sul a norte Eu sou de nete, vivo da jango com a sorte Enfurquilhando no arreio, montando de sul a norte Eu sou de nete, vivo da jango com a sorte Enfurquilhando no arreio, montando de sul a norte Eu sou de nete, vivo da jango com a sorte Enfurquilhando no arreio, montando de sul a norte Eu sou de nete, vivo da jango com a sorte Eu sou de nete, vivo da jango com a sorte Eu sou de nete, vivo da jango com a sorte Laneira que me larga pela sala E essa gaita quase fala nesse fole que cê vai e vem Vai que vai, vem que vem, dançando com o meu bem Laneira que me larga pela sala E essa gaita quase fala nesse fole que cê vai e vem E aí